Quando falamos em termos de potencial e ratos em Hunter x Hunter, Kirua sempre vai estar nos primeiros lugares de qualquer lista. Kirua foi treinado desde o seu nascimento para se tornar uma arma humana perfeita. E é reconhecido pela sua família como o assassino mais talentoso de toda a história dos Zodiks. E assim como o Degon, o talento e o potencial de Kirua para o Nen são absolutamente impressionantes. Encontrados apenas em 1 de cada 10 milhões de pessoas que nascem. Ele é dotado de um potencial sem fim. E com isso, em mente, vem a pergunta. Qual o potencial de Kirua em seu auge de força? Ele pode rivalizar com o Gon adulto? Qual a evolução do Godspeed? Quer saber mais do ápice de força de Kirua, Zodik? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Aproveitando que o Togacho está empolgado com a volta de Hunter x Hunter, vamos fazer mais um vídeo falando dessa vez do Kirua adulto e o potencial. Onde ele pode chegar? Ele pode rivalizar com o Gon adulto? Como fica o Godspeed na versão ápice de poder Nen do Kirua? Assiste até o fim. Está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que já é manganático, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre o potencial de Kirua adulto. Descobrimos na série de Hunter x Hunter que Gon poderia alcançar um potencial incrível se treinasse por décadas. Porém, ele fez um sacrifício e atingiu a sua forma adulta. Já Kirua, para descobrirmos o verdadeiro potencial dele, temos que pensar duas coisas primeiro. Que os talentos de Gon e Kirua em Nen não são os mesmos e que força bruta não quer dizer nada em Hunter x Hunter. Se isso contasse, alguém como o Voguin seria o líder da trupe fantasma. O sistema de energia do mundo dos caçadores é, na minha humilde opinião, o mais bem feito em qualquer série. Ele é equilibrado. Você pode mostrar golpes que podem devastar regiões inteiras, mas então colocar alguém com uma aura que vira goma para fazer coisas tão impressionantes quanto qualquer explosão. As classes de Nen todas têm seu brilho em cada um dos seus usuários. Manipuladores são temidos, aprimoradores poderosos, transmutadores brilhantes, conjuradores, espertos, emissores, certeiros e especialistas. Bem, especialistas são onde tudo que não tem explicação pode ser utilizado. Então, é impossível comparar quem é mais forte em Hunter x Hunter porque as lutas são verdadeiros jogos de xadrez onde as peças são as aulas dos personagens. Falando especificamente de Gon e Kirua, os dois são prodígios. Daqueles que nascem um entre 10 milhões na história, o lugar que eu mais gosto de onde podemos analisar um pouco as peculiaridades de cada um dos amigos está no capítulo 167, que é no jogo de queimada contra Razor. Gon é chamado de monstro pela quantidade de aura que ele pode produzir. Ele é com uma torneira aberta de alta pressão, assim como um aprimorador deve ser. Já Kirua acaba sendo mostrado com um nível de controle de aura incrível, sendo capaz de distribuir sua aura com uma margem de erro menor que 1%. Um feito que Biscui só disse ter alcançado aos seus 20 anos de idade. E com base nas reações de Razor em ambas as cenas, podemos ver que tanto Gon quanto Kirua se destacam em diferentes aspectos do uso do Nen. Então, um fato que podemos estabelecer é que Kirua adulto nunca vai ter a saída de aura do Gon adulto. Pois o talento de Gon para o Nen não é seu controle de aura, mas sua grande liberação. Por outro lado, a capacidade de Kirua de controlar o Nen será uma das melhores de todo o mundo. Lembra-se quando o Zeno disse que você não pode prever o próximo ataque de Isaac de Etero com base no seu fluxo de aura? Eu acho que é isso que vai se tornar possível para Kirua adulto. Com seu Godspeed final, ele vai poder acompanhar os disparos elétricos do pensamento do seu inimigo também. Quando ele pensar e utilizar Nen, Kirua já vai estar com seu coração nas mãos. Então, Kirua adulto seria uma amplificação de tudo o que ele faz. Atualmente, o Godspeed já lhe permite reagir e mover seu corpo em velocidades que normalmente seriam impossíveis para o garoto. E esta capacidade altera a aura de Kirua em um campo capaz de transmitir todos os impulsos elétricos do seu cérebro em linha reta diretamente para a parte do corpo que ele quer utilizar. Evitando completamente perda de tempo pelo seu sistema nervoso. Ou seja, ele coloca uma forma de automatizar seu corpo que reage mais rápido do que o impulso nervoso gerado pelo próprio cérebro. A segunda habilidade do Godspeed, chamado Shippu Jinrai, permite sentir os movimentos adversários e fazer o seu corpo reagir automaticamente. Ele usa isso para evitar ataques inimigos com velocidade e tempos impecáveis. Qual evolução possível para a velocidade de um deus? Algo próximo a se tornar onipresente. Kirua poderia dentro do seu campo En antecipar o pensamento do inimigo mais rápido do que o cérebro inimigo. Fazendo leituras com sua eletricidade e com isso ele se tornaria onipresente. Podendo estar em qualquer parte desta área com sua alta velocidade. Atualmente, Kirua tem o Shikyoku Técnica Nen onde o Kirua já consegue fazer alguns clones idênticos formados por aura que apenas se destrói quando o Kirua ordenar. E também em seu treinamento de assassino, ele aprendeu o passo sombrio onde a sua velocidade acaba confundindo o inimigo com várias réplicas suas. Kirua Duto vai ter a capacidade de ser um e todas essas cópias se movendo tão velozmente para qualquer ponto que vai se tornar impossível saber o que é uma cópia ou quem é ele. Uma coisa que é fato em Hunter x Hunter é que o Kirua ele é mais forte que o Gon sim desde o início da série e não apenas um pouco. Os seus talentos são iguais, seus potenciais também mas não seus treinamentos, experiência e pontos de partida. O Kirua foi forçado aos 6 anos de idade a lutar na Arena Celestial e foi capaz de sozinho limpar a torre até o andar 200. Tudo isso com 6 anos de idade. O Kirua tem o potencial de ser o mais letal caçador da série no futuro. Nesse momento, ele e o Gon tecnicamente tem o mesmo potencial. O Gon em termos de capacidade de aura é uma verdadeira bomba atômica. Mas as habilidades e o Hatsu do Kirua são mais letais porque ele é um lutador muito mais talentoso na parte estratégica e sensos de batalha. Ele é um assassino altamente treinado onde o Gon não é. Assumindo que o Gon adulto é uma representação precisa do potencial futuro do Gon, o seu apogeu então pode muito bem não haver nenhum outro humano que possa vencer também o Kirua adulto. A sua onipresença com seu Godspeed aprimorado em seu apogeu seria simplesmente insano. Eu gosto muito das cenas do Godspeed em que Kirua estava se movendo tão rápido que Yope não conseguia nem mesmo reagir contra ele. Um guarda real que entra facilmente aí no top 5 de personagens mais fortes de toda a série de Hunter x Hunter e que não havia nenhum caçador capaz de lutar como um igual com exceção talvez de Netero. Kirua se saiu bem e isso me faz pensar o quão insanas são as suas capacidades nem quando ele se tornar adulto. Ele foi declarado ter o maior potencial na história da sua própria família. Não só Silva quer que Kirua assuma a liderança da família. Zeno e Miruki ambos afirmaram que ele tem o maior potencial na história dos Zoldiks. Isso é completamente insano quando pensamos que temos Zig Zoldik que foi para o continente escuro com o Netero. Marra que eu acredito ser o próprio Zig mas por conta de tradução se perdeu o nome mas é dito que o Netero sobreviveu a uma luta contra ele. Irume que atingiu 95 pontos em escala de força da Rissoka durante a eleição do presidente. Zeno que faz chover dragões e é conhecido por ter o maior En da série como um humano abaixo apenas da Pitou. Ele pode alcançar um raio de 300 metros com sua aura quando mestres podem com esforço chegar a apenas 50 metros. O próprio Silva que já lutou duas vezes contra Kuroro e que sabemos ser um dos maiores usuários de Nen da história da série. Bom, o Kirua ele tem o potencial para superar todos eles. Então algumas perguntas surgem sobre o Kirua adulto. Ele seria tão fisicamente imponente quanto seu pai Silva Zoldik? Provavelmente até mais. Ambos são transmutadores e o Kirua tem muito mais potencial do que ele. Ele seria capaz de matar Yope se eles tivessem uma revanche? Em todo o seu potencial ele seria comparável ao Gon adulto. Quem sabe um pouco mais aí pelo seu controle de aura. Então sim, ele deveria ser capaz de vencer Yope. Kirua adulto seria capaz de enfrentar o Rei Meruen? Essa é difícil, teoricamente sim. Mas eu acredito que um aprimorador seja o melhor confronto contra o Rei Meruen. O Rei era um especialista mas lutava muito utilizando ataques e defesas físicas semelhantes a um aprimorador. Ele tinha um corpo muito duro e a sua adaptabilidade de evoluir a cada golpe era insano. Como nem mesmo a mão zero de Netero arranhou ele eu creio que o Kirua teria dificuldades para causar danos. Mas como ele é bem inteligente táticas não faltariam nesse combate. Agora e Meruen pós-bomba? O Kirua poderia lutar contra ele? Não esquece. Aquilo é uma anomalia que não dá nem mesmo para mensurar a força. É um erro da série. Bom, Gon adulto vai ser provavelmente o humano mais forte de todos com sua aura ultra mega destrutiva enquanto o Kirua provavelmente vai ser o humano mais rápido vivo. A força física geral superada apenas pela do seu amigo e outros aprimoradores de primeira linha. Um dos lutadores e usuários do Enem mais inteligentes habilidosos e letais do mundo dos caçadores. E é isso galera eu acho que o Kirua adulto seria insanamente letal. Talvez o mais letal dos caçadores. Certamente o Godspeed poderia virar algo com essa onipresença podendo se mover tão rapidamente. O inimigo pensou em ativar a sua aura dentro do seu bem seus campos elétricos já mandariam um sinal e ele se moveria antes do inimigo fazer qualquer movimento. como se ele estivesse lendo a mente dos seus inimigos. Infelizmente acho que não teremos um Kirua adulto aparecendo na série porque seria uma repetição do que já vimos com o Gol. Mas podemos ver um pouquinho de todo esse potencial que os Zoldiks acreditam que ele possa ter. Eu espero que Gol e Kirua voltem para ter um último arco após o continente escuro mas por enquanto ficamos no aguardo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus pensamentos aqui nos comentários. Quero saber o que você acha do potencial do Kirua adulto. Se curtiu, deixe o likezão. Até a próxima. Fui para assistir. Fui. 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 Fui.